O que é que eu tava se beijado Mas os corpos, o meu furo não E meu coração, o que eu senti a ser Eu posso loucar, se a pessoa era em mim E agora tudo que eu quero é você Meu pensamento, o meu ar Dentro de mim, corria, vai lá Nesta altura que me deu Meu paraíso, o meu furo é você Meu pensamento, o meu ar Dentro de mim, corria, vai lá Nesta altura que me deu Meu paraíso, o meu furo é você Quando te conheci, nunca imaginei Que um dia fosse minha apaixonada Eu nunca pensei que os seus olhos humilou Um dia pudesse beijar Mas aos poucos, o meu furo muda Meu coração, ao meu sentir nascer Uma força e loucura, se a pessoa é em mim E agora tudo que eu quero é você Meu pensamento, o meu furo é você Meu pensamento, o meu ar Dentro de mim, corria, vai lá Nesta altura que me deu Meu pensamento, o meu furo é você Meu pensamento, o meu furo é você Meu pensamento, o meu furo é você Seu olho, meus amigos Meu pensamento, o meu furo é você